Homens da Polícia Federal cumprem desde cedo mais uma etapa da Operação Lava Jato, a 26ª. São mais de 100 mandados, inclusive 15 de prisão. E o alvo principal é a empreiteira Odebrecht. Quem tem as informações ao vivo aqui do Rio de Janeiro é o repórter Marcelo Castilho. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Os 380 policiais federais cumprem desde cedo a Operação Xepa, que é a 26ª Operação da Fase da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro e também em mais 7 estados além do Distrito Federal. 110 ordens judiciais estão sendo cumpridas. 67 mandados de busca e apreensão, 28 mandados de condução coercitiva, 11 de prisão temporária e 4 de prisão preventiva. As ações ocorrem em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Os trabalhos de hoje são desdobramentos da 23ª fase da Operação Acarajé, quando foram presos os marqueteiros João Santana e a mulher dele, Mônica Moura. Com o material apreendido, foi descoberto um esquema de contabilidade paralela no Odebrecht para o pagamento de propina a funcionários da Petrobras e outras pessoas, com vínculos diretos e indiretos com o poder público de todas as esferas. Os investigados vão responder pelos crimes de corrupção, evasão de divisas, organização criminosa e lavagem de ativos. Na coletiva feita agora há pouco em Curitiba, o delegado Márcio Anselmo confirmou uma série de pagamentos feitos com a rubrica Feira, que segundo ele seria feito para o marqueteiro João Santana e a mulher dele. De acordo com os investigadores, Marcelo Odebrecht, diretor-presidente da empreiteira, já condenado pela Lava Jato, comanda de dentro da cadeia uma central de pagamento de propina, enviando inclusive funcionários do Odebrecht para fora do país, tentando atrapalhar as investigações desse esquema que está sendo investigado e que já deu em propinas pelo menos 66 milhões de reais. Luciana. Obrigada, Marcelo.